Nenhum poema Amiga, noiva, bem, irmã, amante Meu amigo está longe E a distância é tão grande Nenhum sonho, nenhum grito Nenhum ar, tudo calante Tudo sem mãe, nem pai Amiga, noiva, bem, irmã, amante Meu amigo está longe E a saudade é tão grande A esta mágoa A este pranto A esta dor A dor do amor sozinho Do amor maior Amiga, noiva, bem, irmã, amante Meu amigo está longe E a distância é tão grande Meu amigo está longe Meu amigo está longe E a saudade é tão grande Obrigada Obrigada Pau o ovo Que lavas no rio E telhas com o teu machado As tampas do meu caixa Pau o ovo Pau o ovo Que lavas no rio Que telhas com o teu machado As tampas do meu caixa Pode ver Pode ver Quem te defende Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua vida Mas a tua vida não É Beber em mal Beber em mal Que a cascuda O beijo de mal em mal Era o vinho que me deste Água pura, fruto agraste Mas a tua vida não Mas a tua vida não Era o mas Doors e do lama Dormi com elas na cama Teve a mesma condição Povo, povo, povo Eu te pertenço Dás-me alturas de incenso Mas a tua vida não Que lavas no rio Que telhas com o teu machado As tábuas do meu caixa Pau ovo Que lavas no rio Que telhas com o teu machado As tábuas do meu caixa Pode haver quem te defende Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua vida não Mas a tua vida não Obrigada Obrigada